Deus é muito bom, né? Eu, toda vez que eu vou Estar a palavra, eu fico alguns dias Meditando, a gente está vendo aqui uma série Chamada Mindset Hoje eu vou abrir uma janela aqui A gente vai colocar o tema, na hora que vem a gente continua Porque o Espírito me moveu A uma outra palavra Eu estava, essa última semana Estudando a respeito de Resiliência Resiliência é a capacidade de Sofrer algum impacto E depois de ter sofrido aquele impacto Ele volta A sua forma de não Então ele estava estudando sobre Resiliência, ouvindo alguns vídeos Lendo algumas coisas E a gente vai ouvindo Sobre histórias de homens E você fala assim, meu Deus do céu Homens incríveis Homens incríveis Por exemplo, como Paulo Sabe, às vezes o Paulo está falando assim Olha, eu vou para aquela cidade Pregar o Evangelho E lá naquela cidade Me espera Tribulações Ações Eles vão me bater Eles vão me prender Mas eu vou para lá Pregar o vergonhinho O que eu faria fazer isso? O que que tomava dentro dele? Mesmo sabendo que ele ia Sofreria E quando ele ia E quando ele ia Pregar o Evangelho Era preso Apanhava Sofreria Tribulações E depois ele contava A sua forma de A esperança continuava No coração dele A ponto dele Para outras cidades Resiliência Hoje à tarde Eu trabalhando Ouvindo um áudio De um homem Sim, você joga lá Vai aparecer uma série de coisas, né? E essa história Me chama muita atenção também A história conta que Esse homem era um carpinteiro Ele tinha uma fábrica Ele tinha quatro filhos A sua esposa Só que tem uma crise Na onde ele morava E aquela crise Atinge ele De tal maneira Que ele tem que mandar Todos os funcionários Da capitaria Até que ele manda O último funcionário E aí ele olha Para dentro da capitaria Toda aquela rotina diária Ele se pede O último funcionário E volta para casa E aí ela volta para casa E ele conta Que foi uma das voltas Mais difíceis Porque ele sabia Que ele ia chegar em casa E ele ia encontrar A sua esposa E ele teria que falar Para ela Nós falamos Então ele volta Ele chega E lá ele encontra Uma mulher Que ele fica ao seu lado Como é que o Gero Sadi? Mas as mulheres Elas têm Falta os seres e sentidos A Bíblia diz Que a mulher sabe Ele fica Constrói o outro lado Eu tenho aqui A honra Que recebeu o clima Hoje Com a esposa São recém casadas A gente teve A honra Ser padrinho deles Também esses dias E é muito interessante Porque O homem Deus deu a força Para ir Para atacar O custo Ou melhor Adquirir recursos Hoje as mulheres também Só que a Bíblia diz Que quem edifica É a mulher sabe Então você vai construir Você vai trabalhar Vai adquirir recursos E a mulher Com a capacidade Como ninguém De edificar Para administrar Amém? As mulheres Então ele conta Ele conta Uma mulher sabe E ele fala assim Amor Eu Descitei O último funcionário Falemos Quebramos Ele sempre Havia arrasado E aí ela Diz assim Amor O que é que faz? Porque o nosso Deus Está cuidando de tudo Nunca nos soltou nada Não é agora Que Deus vai nos soltar Então Ele diz O homem mais racional Mais cabeça doido Ele diz Amor Sabe aquela frase Pior que o carro Ela fica E eles falam Amor 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 E aconteceu O meu A história Conta que ele Naquela semana Perde Sua esposa Então ele Se prepara Falido Sem a sua esposa Que era A sua estrutura Porque família É a estrutura De um homem Já diz Que é um Escritor Para Nenhum Sucesso Humano Com base Ao fracasso De uma família Família É o nosso corpo Seguro Podemos estar Em grandes lugares Em grandes eventos Como nós estaremos Uau O poder de Deus Sobrenatural Mas é com família Porque nós sabemos Que o que nos mantém A nossa vida diária Nós não Queremos Coimentos Nós seremos Suscetados Pelo poder do Espírito Santo E Deus formou A instituição De uma família Para ser O nosso próximo povo Então ele se Deve Sozinho Quebrado Com seus Quatro filhos E então ele Começa a se entregar Ao Senhor E ele começa A pedir estratégias Porque ele diz assim Ainda que eu pregato Eu tenho uma responsabilidade De cuidar dos meus filhos E aí ele pensando Ele pensando Ele fala assim Eu não tenho dinheiro E ele vai para a capitaria No outro dia Não sei se conhece Exatamente no outro dia Mas ele vai para a capitaria E ele pega um monte de madeira E ele fala Eu não tenho dinheiro Está chegando próximo do Natal E aí surge uma ideia Vou fazer Pelo menos Com o excesso de madeira Brinquedos Para os meus filhos Então ele começa ali A fazer brinquedos E brinquedos E brinquedos E brinquedos E ele chega Com aquele monte de carrinho De madeira Tem um cara bom Aqui que faz Um brinquedo assim E aí E aí os seus filhos Se alegram Se alegram Felizes Felizes Com aqueles brinquedos E ele entra No seu quarto E chora Porque eles sabiam Que ele tinha dado Melhor para os seus filhos Eles sabiam Que além da filha Ele não conseguiria Dar mais nada Então ele clama E vai voltando Os funcionários Têm de aguardar de fora E ele começa a recontratar Começa a vender Com os caminhos E a empresa Começa a crescer Até que cresce Cresce E uma noite Grita Corre Corre Diante de uma situação Que com as suas forças Ele não conseguiria Continuar Mas a resiliência Faz isso Porque ele lembrava Que lá atrás Ele tinha passado E que o Deus Lembrou ele E reverteu a história Mesmo que Deus Podia reverter Essa história Então ele clama Novamente Deus começa a reverter Essa história E ele não se diz Começa a reconstruir Ele tem como história A fábrica Até que um dia Ele vai fazer Algumas visitas Ele vê uma máquina De plástico Que cortava plásticos E ele falou Vou comprar essa máquina Eu vou fazer Venderes de plástico E naquele dia Essa mostra Era um quadradinho Pequeno assim Os vendedores da máquina E ele pegou Um quadradinho Levou no bolso Ligou para o filho E falou Vou investir Era muito caro Investir E ele volta Ele ficou Com aquele quadradinho O que eu posso fazer Nisso O que eu posso fazer Nisso Até que eles tiveram Uma ideia De você Vamos fazer Parte Para o filho E vão montar Você Para o outro Aí o filho Ele faz Aí Bate o veículo Cai tudo Aí eles começam A estudar De uma maneira Que aqueles quadradinhos Não caíram Eles não caíram E aí eles fazem Alguns picos Vocês estão Já se identificando Qual o que é Nesse? Quem? Légo 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 Para o seu filho Essa é a história Do que é Légo Que até hoje Está entablando Os fundos E os fundos Sobre as gerações E gerações E gerações E gerações Légo 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 Capacidade de sofrer Coisas E voltar ao estado Original Só o Espírito De Deus Em nós Para nos capacitar Para nos Resilhentes E aí então Eu pensando Também nesse tema Eu vi para a Bíblia E falei assim Pai Mostra para mim Pai Foi também Muito resiliente E aí De cara Hoje você É uma história Muito conhecida Muito pregada Muito linda Só que Eu não vou dizer Que a Bíblia É assim Nova Porque ela não Foi velha Mas o Espírito Santo Nos ilumina Em dado momento Você já tinha lido Aquele texto Mas você lê Ele ilumina E você fala Nossa Parece que eu nunca Tinha lido isso aqui O Espírito Santo Te iluminado Ele quer te revelar E aí Eu me deparo Com a história De José Mais uma vez Eu vou lendo Parece que eu nunca Tinha lido Aquela história Eu vou lendo Eu vou lendo Eu vou lendo Sabe toda vez Que a gente lê A Bíblia A fundo O coração Sabe Que é plantado É impossível Impossível De nós Não nos Compadecermos Toda vez Que nós lemos As escrituras E a Bíblia Traz Tinha lido Fala Comigo Impossível De nós E aí A história Com o que Jacó Dentre os seus Doze Fílios Tinha dado Um manto Língue Para os seus Fílios Esse Fílios Mais chegado Que andava Com ele Sabe Eu imagino Que ele mata Todos da mesma Forma A gente Posso falar Isso Mas Ele tinha um filho Que era mais chegado E ele dá Esse amor Dessa túnica Novo Para ele E aí Surgi Uma inveja De seu nome Para ajudar Essa inveja Quando ele Recebe essa túnica Ele tem Um sonho Irmão Não Se eu não Carta uma dica Eu posso dar uma dica Que não põe Seu sonho Para Nem todo mundo Está sonhando Ou tem O mesmo sonho Que você Conte o seu sonho Para quem Paga a pena Não para nos prestar Para ninguém Mas Entenda Não conte o seu sonho Para qualquer pessoa Porque ele chega E conta o sonho Para os seus irmãos A noite Seus meus irmãos Eu vou contar Só que Nós já estávamos No invés Ele vai E fala Seu artigo No sonho E no sonho Deus me dizia Que futuramente Vocês seriam meus súditos Pronto Imagina Eu quero atento E reluto Para não acreditar Na inveja Mas toda vez Infelizmente A terra Nós seres humanos Em nosso meio Isso é possível É triste Porque nós Nós não queremos Acreditar nessas coisas Fulano de tal Tem inveja Irmão Não quero saber Deixa o imediato Mas infelizmente É algo horrível Horrível E resistir Seus irmãos Que inveja Até o ponto De Ele conviver Com o bichinho E chegar no dia De ele fazer Uma visita A um dos seus irmãos E a história conta Que ele foi fazer Essa visita E a Bíblia diz Em Gênesis Do 35 Para a frente Que ele chegando Lá Os irmãos Começaram a tramar Ele está longe Do pai Quando ele chegar aqui Vamos fazer uma cova Vamos superá-lo Mas se imaginava Essa situação Então estando Contra José José se achega E eles Continuam com aquela trama A Bíblia diz Que eles rasgam O que? A túnica Bela Que ele tinha ganhado Do seu pai Agora imagina Só para rasgar Não só rasgaram Porque para rasgar No mínimo Espantaram ele Fizeram uma cova E no mínimo Ele não entrou Tranquilamente Naquela cova No mínimo Ele foi espantado Para cair dentro Daquela cova Ele escava uma cova E ele joga O seu próprio irmão Dentro de uma cova Por inveja E a cara diz Que eles saem de lá Tanto que eles Estão conversando A respeito E aí Será que alguém vai vir Será que alguém vai A respeito Só que enquanto eles Estão com o coração Intensivo Conversando Sobre o mal Que eles fizeram Dentro de uma cova Tem um menino Que era afegado Do seu pai Tem um menino Que era amado Do seu pai Tem um menino Que tinha cuidado Do seu pai O dia que ele estava De perto do seu pai Ele sobrou Um atentado E agora ele está Aqui em uma cova Olhando para a voz Dizendo Eu não tenho como Sair daqui Pai eu fui traído Quem sabe ele não Gritou o nome De seu pai Quem sabe ele não Gritou o soco Para Jacó Com todas Que era o fim dele Deve ter berrado Tem um menino E ele sem forças Deve ter um menino Agora fala comigo José tinha um sonho Fala José tinha um sonho Deus tinha um sonho Deus tinha dado um sonho Para José Quem tem um sonho É normal Sem prejá-lo Por isso que eu falei Não há muitos sonhos Agora Sonhos Para se tornar Mais poderosos Para serem Mais certeiros Precisam ser sonhos Que Deus está sonhando Sabe Deus não nos impede De ter sonhos Deus não nos impede De sonhar Para o nosso futuro É normal Mas sonhos Para ser totalmente seguros Precisam ser sonhos Aliados com os sonhos De Deus Inteligente Sabe Para quem é Que ora e fala Pai Apresenta para mim Os seus sonhos Quem deseja dar certo Tem que fazer a salvação O que é O que é o Senhor Sonho Para a vida Nós fazemos o nosso planejamento O planner Então Terminando o ano A Thais Está falando Amor Nós precisamos sentar Fazer o nosso planejamento No alto O que vem Todo ano Todo ano Nós fazemos Amém Glória a Deus Precisamos nos organizar Mas Mais certo Será esse planner Se nós orarmos O Senhor Falar Quais são Quais são Os seus sonhos Os seus planos Para o ano Que vem Pai Revela Para o teu Espírito Para aquele que o Senhor Está sonhando Para mim Para a minha casa No próximo ano Porque aqueles Que são guiados Por teu Espírito São guiados Por teu Espírito É meio que Compreensível Nem como Contraditório Nós falamos Que somos guiados Pelo Espírito Que entregamos Amém Então aceito Jesus Como se nós O aceitássemos Só que Quando eu for fazer O meu plano Eu faço o meu Mas eu não posso Me esquecer Que um dia Eu falei Pai Ele é aqui Pai Eu quero viver Os seus sonhos Não posso Me esquecer Desse dia O governo Não posso Me esquecer Então José Está naquela cova Com seus irmãos Trano Ele falou assim Olha Para que os mercadores De vez a gente matar E ser culpado Desse sangue Vamos fazer diferente Vamos vendê-lo Vamos vendê-lo Para um escravo Então eles Voltam lá E eles vendem José como escravo José vai para o Egito Chega no Egito José Que tem um sonho E como Toda aquela intenção É resiliente Toda aquela intenção Ele começa a voltar A sonhar Ele começa a se destacar No meio dos escravos Logo ele passa A ter cargos Lá naquele local Logo ele passa A sofrer Tentações Porque todo aquele Que tem sonho Tem invejosos Ao redor Todos aqueles Que se destacam Obviamente Que vai ter Adversários O diabo Não pode te tocar Aleluia O significado É adversário Porque a única coisa Que ele pode tentar fazer É colocar adversidades Na verdade A gente vai fazer Um evento circular Fazer um evento circular Fazer um evento cristão Sabe muito bem Ele contou isso para mim Ele falou Meu, eu fiz vários Eventos circulares Normal Minha profissão Fazer um evento cristão É uma dificuldade imensa Adversidades Mas elas não abatam Quem são resilientes Aleluia Senhor Elas não abatam Quem são O sonho Falar mais alto O sonho Falar mais alto Por isso que a gente Tem que falar A origem De sonho Pai Daí sonhos espirituais Sonhos espirituais Precisamos ser Totalmente espiritual Falar Só vamos sonhar Coisas espirituais Mas a verdade Na nossa vida Vai ser muito mais Espiritual Se nós sonhamos Com Deus Então ele se destaca E aí a Bíblia diz Que ele é tentado Uma mulher tenta E aí a Bíblia diz Que ele foge E corre E quando ele corre As suas vestes Estão rasgadas Nas mãos desta mulher E esta mulher Diz que ele Estava tentando contra ela Então ele é preso Mais uma vez José está dentro De uma cova Mais uma vez José sabe Que tinha um sonho Mais uma vez José fala assim Pai Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Que me deu As mãos São mãos Nós sabemos Que nos momentos Difíceis Da nossa vida As mãos São mãos Naquelas noites Lombas Com certeza Ele lembrava Da casa De seu pai Com certeza Ele lembrava Do carinho De seu pai Na cama quente Na cama quente Na comida fresca Só que a realidade Só que a realidade Era totalmente Contrário Ele tinha um sonho Ele tinha promessa Deus tinha falado Mas a realidade Dele era Totalmente Contrário Por isso que a Bíblia diz Que nós Não andamos Por aquilo que vemos Nós andamos Por aquilo que podemos Ele acreditava Que Deus Ele acreditava Que Deus Tinha dado um sonho E ele sabia Que se foi Deus Que deu sonho Deus iria Cumprir Esse sonho Resiliência Capacidade De sofrer Coisas difíceis E se tornar A forma original Capacidade de passar Dos corações difíceis E não abrir mão Do sonho Capacidade de passar Trintações E não abrir mão Do sonho Voltar na forma Original Eu não puxo o pico Eu volto Para minha forma original Eu não puxo o pico Eu volto Para minha forma original Ele disse O sonho dele E o mais É Nossa Deus Aleluia Tem pessoas Que sonham aqui Ou não? Sim Deus colocou Sonhos Nosso coração Deus colocou Em nós A capacidade De sonhar Deus colocou Em nós A capacidade De planejar Deus colocou Em nós A capacidade De acreditar No amanhã Deus colocou Em nós O Espírito Dele Para nos capacitar A ter resiliência Sabe Essa é uma noite De nós Falamos São do Espírito Dar-lhe resiliência Me ajude A passar Por todas Essas lutas Por todas Essas dificuldades E me tornar A essência Tornar a essência Daquele que acredita Daquele que tem fé Daquele que continua A sonhar Sonhar nos motiva Rodolfo Abrantes A música Isso foi muito ativa O Rodolfo Ainda Ele dizia assim Sonhar É o primeiro passo Para a vida O tomás Foi a nossa oração Pedindo para Deus Aumentar o senso De sonho Maior a nossa capacidade De ter resiliência Nossa oração É assim Aumentar mais o sonho Clarificar mais o propósito Mostra mais a visão Do amanhã O Senhor quer que Eu e minha casa esteja Clarifica mais Clareia Demela mais O teu propósito Clarifica isso Para que hoje Consiga enfrentar As dificuldades Com mais otimismo Clarifica o sonho Até de um dia Que ele é soltado Glória a Deus Deus apega para ele Para pensar Clarificar mais o que O farol teve um sonho E aí Com o filho Que já teve na seda Um amigo fiel Lembrou do outro amigo Hoje eu estou aqui Do lado do farol Tem um amigo Que estava na prisão E aí Naquele dia Ele poderia ser E com isso Invejoso E totalmente carnal Falou Você já tem que Interpretar o teu sonho E falou Olha aí Desdando o cargo Faz o poder Era de Deus E aí Você tem um amigo Que interpreta os sonhos O teu amigo Sonhador E além de ser sonhador Ele interpreta os sonhos Então ele vai E ele interpreta O sonho E fala Olha aí E é tão claro O sonho A interpretação É tão clara E tão precisa Que a Bíblia diz Que naquela Mesma noite Naquele mesmo dia Ele se torna Governador Falou Você vai governar Durante os próximos anos Você é governador Você falou tão bem Eu falo tão bem Aquilo que eu sonhei Você reagou Para nada O melhor Que sonhos É interpretar os sonhos Interpretar os sonhos Remete a intimidade Do Deus Eu vai te mandar um vídeo Do David Omar Para uma grande bênção Eu quase não vejo A impressão Dele Mas Falava sobre o propósito Gente A 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 gente E aí Eu falava sobre o propósito No vídeo Ele tem uma oratória Assim Que meu Deus Ele faz Só chorar E eu costumo sempre dizer Tudo que faz chorar É bom Mas Passa lá Tudo É bom Porque você aprende Pense Mas aí É gostarão E aí A pregação Dele A nossa Sobre o propósito Eu não vou sair Do tema Resistência Mas Ele dá uma estatística Que é Verdadeira Que quase 90% Para mais Das pessoas Não sabem O seu propósito De vida Porque A pergunta Sobre qual é o propósito É uma pergunta Desconfortável Mas sabe Imagina você Passar a tua vida inteira Sem saber para quem O teu pai te criou Todo fabricante Fabrica algo Com o propósito Seres humanos Falhos Têm a sabedoria De fabricar algo Com o propósito O celular Por exemplo Tem várias funções Mas ele tem um propósito Que é a comunicação Ele é despertador Ele é vídeo Mas a comunicação Não é o propósito Temos a cadeira O encosto Foi feito Fabricado Com o propósito Você encostar suas costas Colocar suas pernas Os seres humanos Fazem coisas Com o propósito Quem virá Deus Antes de fazer Ele não vem de fazer De colocar Depois de colocar Não vai falar O que eu vou fazer Com ele agora É meio que irracional O que eu vou fazer Não é assunto Para hoje Porque é uma assunto Bem mais Precisa ser bem Para trabalhar Inclusive a gente Não é diferente Não está rolando Um curso A respeito disso Mas A verdade é que O propósito Você sente Você sabe Você precisa Só assumir Não tem essa noção De falar Ah, é uma solução Não vai Mas Ouvindo aquele vídeo Pai Que você me criou Me fez refletir Em algo Muito, mas Muito, muito Interessante Porque a partir do momento Que você começa A criar propósito A partir do momento Que você começa A ter sonhos A partir do momento Que você começa A clarificar o teu futuro A partir do momento Que você fala assim Não, eu já sei De onde eu quero estar Daqui a dez anos Parece uma conversa De um controlador É meio chata Mas, na verdade Deve ir Sempre costume Nos Pouco brasileiro Planeja dessa forma Mas, vendo o vídeo Ouvindo Falando sobre propósito Propósito Você precisa saber Se precisa saber Qual é o teu propósito Tudo bem A partir do momento Que você descobre O teu propósito Você escolhe O teu propósito Legal Mas Eu cheguei A uma conclusão Que a partir do momento Que o seu futuro É clarificado Você fala assim É isso Eu saio com Deus Ele me deu o sonho Vou, José Vou convertar Vou rendar Vou convertar Deus falou Olha a trajetória Que ele teve Para chegar lá A Bíblia diz Seus irmãos Chegaram Para pedir comida Nem o reconheceram E aqueles Que não o reconheceram Quando viram O viver Ou o propósito Muitas vezes E é muito natural Que isso aconteça As pessoas falam Nossa Olha o nível Que essa pessoa está Nossa Olha onde ela conseguiu Chegar financeiramente Espiritualmente Muitas vezes Muitas vezes São Paulo Mais financeiramente Mas Olha onde ele conseguiu Chegar Mas pouco Nós olhamos Para a trajetória Que o fez chegar Porque o que fez chegar Não foi só acreditar No sonho Ele sabia Que era o sonho Ele tinha revelado Que era o propósito Mas ele precisou De resiliência Ele precisou De passar Para a universidade E falavam contra aquilo E ele precisou De falar Para aquela universidade Que falava contra Ele precisou De falar contra Você entende? A universidade Falava assim Não vai dar Não está certo Não é isso Você está preso Você está falido O sonho foi seu E ele precisava Olhar para a universidade Você está completamente Enganada Eu tenho um sonho Deus falou Eu vou alcançar Ele prometeu Ele vai ter uma decisão Em mim Nada é de mim Vem dele E eu vou alcançar Resiliência Eu faço aqui Que já chegou lá Difícil era Passar Tipo tudo aquilo Que eles passaram Para chegar lá É necessário Resiliência Tão importante Quanto Descobrir logo Rápido O teu propósito E assumir ele Pode ser Tão importante É pedir para o Espírito Santo Gerar resiliência O Espírito Gerar resiliência Para finalizar Tem uma história Um pregador Que diz assim No temporal de Cristo Nós não seremos julgados Para mal Ou pelo aquilo Que fazemos Nós temos julgados Para aquilo Que nós deixamos De fazer Ele não diga isso Você já está salvo E lá nós temos julgados Para aquilo Que você Deixou de fazer E aí ele ilustra Eu acho muito interessante Só estava bom E aí ele ilustra Ele fala assim Chegou uma mulher Diante do tribunal E ela fala assim Jesus Olha o tamanho Da igreja Que eu construí Cinco mil membros Todos comprometidos Com a tua roda E Jesus fala assim Marcos Teu propósito Quando eu estava Te formando Eu estava olhando Para você Estava sonhando Com você cuidando Dos seus filhos Porquê que você Foi se meter A igreja E aí ele está Na conta Que o outro Vem um homem E fala assim Olha Olha o que eu construí Na minha casa Olha o que eu fiz Com os meus filhos Olha a fazenda Que eu construí Na minha aposentadoria E aí Jesus fala assim Mas e a igreja Que eu sou ele Para você Tão importante quanto Pedir para o Espírito Santo Clarificar os sonhos E os propósitos É pedir para ele Gerar em nós Resiliência Porque sonhos ele dá Ele já deu Os nossos corações Quantos sonhos Ele não deu O seu coração Ao meu Mas para chegar lá Nós precisamos pedir para ele Resiliência A bater A apunhar A bater A tomar A plantar Continuar Cair Levantar Continuar Olhar para o corpo Então o pau Não é Eu esqueço Que as coisas Para trás ficam A avança Para que estão Diante de mim Para o alvo Para a plena salvação A clarificada Para o futuro Não esqueço Que ficou para trás Vamos para frente Vamos para frente Caí Eu anotei Continuo Vou embora Vou lá É isso que ele prometeu Vai acontecer E ele está sonhando Sabe Precisamos sonhar Com Jesus Precisamos sonhar Nos sonhos de Deus E olha que nossos sonhos Os nossos sonhos Não sejam frustrados Sonhe com Deus Peça para ele Clarificar o teu sonho O teu futuro O teu propósito Ele vai clarificar Mas tem uma trajetória Que você vai precisar de Resilência Levanta Fala contrário A situação Profetiza Contraio Continua Isso vai ser Ineventável Valeu Isso vai passar Diversas vezes E diversas vezes Eu tenho apenas 28 anos De novo Diversas Diversas vezes Eu tinha que olhar A situação Apenas aí É mentira Eu creio Ele falou Ele me deu Eu vou de novo Eu vou acreditar Eu quero sonhar Os seus sonhos Eu quero viver Os seus sonhos Deus Você que deseja Os primeiros sonhos De Deus Sonhar com Deus Que tenha resiliência E que tenha Desenvolvido A vitória Fique de perto Seu propósito Não vou lá Desenvolvido Aleluia